e aí eu peguei a guerra é o menino e nada e aí e aí e ai e aí o que mais você não vai para ficar com ela você não vai poder para você não tem poder você não tem poder aqui, você não tem poder aqui, esse círculo vai te selar, você vai ficar aí, você não tem poder aqui, você sai desse corpo, você sai desse corpo, nós estamos tentando te ajudar, dependendo das pessoas que estão tentando te ajudar, nós vamos solucionar esse caso. O seguinte metade foi captado por um guarda de segurança que trabalha em um hospital, ele se encontrava trabalhando normal como qualquer outro dia, quando de pronto, justo frente a seus olhos, acontece o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim, eu não faço nada. Não, não, não. Acaso isso é uma entidade paranormal que se manifesta em os olhos desse homem? Ou como você acha que isso aconteceu em frente a seus olhos? O seguinte metade foi captado por um homem que estava em seu departamento, mas de pronto começou a ouvir ruídos muito estranhos, assim que começou a gravar o fato, e o que você está a ponto de ver é realmente aterrador. Depois disso, esse homem de inmediato se mudou de casa por esse fato tão aterrador. que ele aconteceu, justo frente a seus olhos. Agora, diga, você haria o mesmo? O seguinte metade foi captado na carreira por uma câmera instalada em um veículo. Mientras este recorriu este caminho por a noite, se topa com isso. O que é isso que estava parado justo em meio da carreira? Acaso era uma bruta? Ou um fantasma? Sem dúvida alguma, qualquer pessoa que tenha visto isso no caminho, se queda cagada do medo em os pantalones. Um explorador urbano realizou um experimento, passar uma noite completa em um bosque supostamente embrujado. Este homem se instalou e se dispôsse a dormir em este bosque, mas de pronto durante a noite, se começa a ouvir isso tão aterrador. Eu não acho que eu vou ter muito tempo de dormir. Uns gritos e lamentos sumamente aterradoras agonizando a longe desse homem, que sem dúvida alguma, o deixaram completamente pasmado do medo. Imagina te ouvir algo assim, enquanto estás dormindo. E aí O próximo filme é a continuação de um vídeo que te mostré a ontem. Onde um equipe de investigação paranormal acudiu em ajuda de uma família que tem um dos membros possuído por alguma entidade maligna. Então esse grupo de investigadores acudiu ao local e ao ver o estado que tinha a mulher, decidiram realizar um ritual para expulsar a entidade. Mas tudo terminou muito mal. Você não vai poder atacar, você não tem poder aqui. Você não tem poder aqui. Você não tem poder aqui. Esse círculo vai te selar, você vai ficar aí. Você não tem poder aqui. Você sai desse corpo. Você sai desse corpo. Nós estamos tentando te ajudar. Independente das pessoas que estão tentando te ajudar, nós vamos selucionar esse caso. Então pega! Pega então! Pega! Sobe aí! Sobe lá, sobe ali! Sobe! 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 Sobe lá, senão ela vai pegar nós. Sobe lá! Sobe aí! Sobe! Sobe aí! Sobe lá, sobe lá! Sobe lá! Consegue subir? Sobe aí, rapaz! Deixa eu sou o primeiro que você vem! Sobe! 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 Aqui! Ó! Venha! Venha! Venha aqui, senão! Venha! Venha! Venha que ela vai pegar nós! Venha! 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 Suba! Suba daqui com o nome! É que eu não vim! Está aqui, ó! Tua câmera! Venha! Venha, filho! Venha, filho! Venha! Venha! Venha que ela está vindo! Venha! Aqui eu subo! Suba! Toca! Meu nome do céu! Aqui ela não pode pegar nós! Por que que não pode? Porque ela não vai pegar nós! Aqui ela não consegue! Aqui é o meu senhor! Negócio de segurança! A cabeça ela pega nós aqui! Pega! Aqui ela não pega, amor! Aqui ela não pega! Nanda! Nanda! Aqui ela não pega nós! Não pega! Não é, Nanda! Eu sei que não é, Nanda! Mano, estou vendo uma foto aí, senhor! Você vai na foto do Lomeda ali, mano! Não é eu, rapaz! Estava com a beira de maré! Eu achei que era! Ô! Está louco, né? Está louco, né? Você não vai poder atacar, você não tem poder aqui! Você não tem poder aqui! Ela é minha! Você não tem poder aqui! Esse círculo vai te selar! Você vai ficar aí! Você não tem poder aqui! Você sai desse corpo! Você sai desse corpo! Nós estamos tentando te ajudar! A defender das pessoas que estão tentando te ajudar! Nós vamos selecionar esse caso! Eu acho que você conseguiu chegar até aqui, sem assustar! Eu gostaria de leerte, se o lograste na caixa dos comentários! Eu acho que eu sou o Gap! E espero que você pudesse dormir esta noite! Dulce sueños!